E olha só, o ciclismo piauiense está em ritmo intenso de preparação para a 46ª Copa Norte e Nordeste de ciclismo de estrada. E a repórter Telani Letícia foi conferir aí essa preparação. Vamos ver, solta aí. O jovem atleta Samuel Nunes, uma das grandes promessas do ciclismo piauiense, está em ritmo intenso de preparação para a 46ª Copa Norte e Nordeste de ciclismo de estrada. Com apenas sete meses morando em Teresina, Samuel já se destaca na categoria Elite e carrega a esperança de medalha para o Piauí. Vindo do Pará, Samuel adaptou-se rapidamente ao clima quente da capital piauiense e treina em média 500 km por semana. Ele vê na competição uma grande oportunidade para mostrar seu potencial. Estou me dedicando ao máximo todos os dias treinando para obter o melhor resultado possível na Copa Norte e Nordeste pelo Piauí. A minha rotina de treinamento são basicamente de 400 a 500 km por semana. Só que quando chega perto da prova a gente sempre vai tirando o pé um pouco, rodando só 300 km ou um pouco menos. A intensidade do treino baixa. A minha rotina começa a 4 da manhã, né, acordar. Eu sou técnico na assessoria Formove, então a gente tem ali os alunos, a gente vai todos os dias ali ou para o Rodoanel, para o Ulisses Marques ou então para o Raul Lopes. Fazemos nossos treinos lá até no máximo 8 da manhã. Aí às vezes quando eu tenho um treino mais longo, aí eu alongo um pouco mais, aí vou até 9, 10 horas da manhã treinando. O Piauí está bem representado neste grandioso evento que reunirá aqui na capital do Piauí mais de mil pessoas, sendo aproximadamente 600 atletas. Segundo a Federação de Ciclismo do Piauí, o evento deve injetar diretamente mais de 1,3 milhões na economia local, beneficiando setores como hotelaria, alimentação e serviços automotivos. São mais de mil pessoas que vão chegar em Teresina, que vão chegar no Piauí e que vão movimentar todo o cenário econômico da cidade, além de turístico. Então a gente já tem 5 grandes hotéis da capital que estão bloqueados, 100% da sua lotação. Então a gente movimenta desde os hotéis a restaurantes, lanchonetes, locações de veículos, bicicletarias, oficinas de bicicletas e todo tipo de comércio na cidade. Então a gente está feliz em trazer esse evento para cá, para gerar renda, gerar emprego para a população e isso deixa a gente muito contente. Com atletas altamente motivados e uma preparação intensa, a seleção piauiense de ciclismo busca fazer bonito na Copa Norte e Nordeste, levando o nome do Piauí ao pódio e mostrando a força do ciclismo no estado. Adoro esporte, viu gente? Adoro pedalar. Pedalei já há um tempo e vou voltar agora também, para me tirar a poeira da bike.